Na volta da viagem oficial à China, o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma parada na Itália. Esteve em Pistoia e Monte Castelo. O ano de 2019 marca os 75 anos da chegada da Força Expedicionária na Itália. No retorno da China para o Brasil, Hamilton Mourão fez uma parada em Florença, na Itália, para visitar o Memorial de Pistoia, onde estão enterrados corpos de soldados da Força Expedicionária Brasileira mortos na Segunda Guerra Mundial. O vice-presidente se emocionou ao pisar o solo. Assim como o pai de Hamilton Mourão, o pai de Mário Pereira também foi um dos sobreviventes. E hoje o filho administra o local. O grande legado deixado pelos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial foi a humanidade que os brasileiros, que os soldados brasileiros trouxeram aqui na Itália no meio daquele drama que era a Segunda Guerra Mundial. Hamilton Mourão também visitou os cenários de combate em Monte Castelo. A atuação das tropas brasileiras, que desembarcaram na Itália em 1944, foi considerada estratégica para a retomada da Itália e a vitória dos países aliados. 20 mil alemães foram capturados pelas tropas brasileiras. No episódio de Monte Castelo, o papel do Brasil foi desalojar os alemães do local, até então considerado impenetrável e bem defendido. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.